Dom Leomar Brustorim, Bispo Auxiliar de Porto Alegre, diz que o catequista enfrenta novo desafio com a pandemia. Segundo o Dom Leomar, a Arquidiocese vai realizar um curso para a catequese digital. Não basta só ligar o computador e acessar a plataforma. A mentalidade das crianças e dos jovens tem que ser considerada. Ela é um pouquinho diferente e precisamos, nós que somos mais adultos, entrar nessa realidade. Depois, como usar esses recursos na catequese digital? Como cuidar do tempo, cuidar da linguagem. Quem trabalha no meio de comunicação, até como a televisão, sabe que nem tudo pode ser dito da mesma forma. Existe uma forma adequada para se comunicar. Imagine para comunicar o evangelho. Dom Leomar informa que o curso vai até 31 de maio, com seis encontros de graça pelas páginas do site da Arquidiocese de Porto Alegre. Nós não podemos ficar parados. Nós temos que fazer algo para chegar, para que os filhos, os netos das nossas atuais gerações possam receber pelo menos o querigma. Senão, nós teremos uma tarefa bastante mais difícil no futuro. Então, vamos lá.